muito boa noite amigos da TV Câmara estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje conosco aqui nos estúdios a grata presença temos a satisfação de receber nos estúdios o presidente desta casa de leis vereador Paulo Manoel Vicente Paulinho Amandio presidente muito boa noite obrigado o senhor ter atendido nosso convite boa noite cara Antônio boa noite a toda a equipe da TV Câmara boa noite as pessoas que nos assistem sempre é um prazer estar aqui levando alguma algumas informações a sociedade né aos nossos eleitores e nada melhor do que a nossa casa e o belíssimo trabalho que a TV Câmara faz. Presidente hoje nós temos uma série de situações sobre esta casa de leis para conversarmos e assuntos que são de grande relevância para a nossa coletividade e tem sido motivo também de preocupação desta casa de leis normalmente o senhor até como presidente desta casa de leis mas eu queria me referir e iniciar o nosso programa presente falando sobre o senhor pediu e o pessoal fez um apanhado nesses primeiros praticamente seis meses né deste ano de dois mil e dezessete aqui tem uma relação de ações realizadas pela presidência pela mesa diretora desta casa de leis muita coisa foi realizada nesses seis meses presidente. É graças a Deus graças ao belíssimo trabalho da equipe né equipe que se dedicou nesses seis meses a ao bem comum bem da sociedade né e tudo aquilo que que a gente faz para melhorar o legislativo automaticamente ele 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 reflete lá fora e e sempre numa numa nesse caso de uma forma positiva né com certeza nossa equipe trabalhou e e trabalhou muito e a gente mesmo fora da daqui quando a gente tá cada um nos seus lares ainda estamos trocando mensagem via telefone e graças a esse empenho que as coisas a gente conseguiu atingir ou alcançar o objetivo e e eu fico feliz e parabenizo sim toda a equipe. Um mas uma dos uma das primeiras situações foi o ato da presidência número um de dois mil e dezessete que eu gostaria de destacar aqui amigo telespectador minha amiga telespectador do programa fala vereador obrigado inclusive pela sua companhia diz respeito a esse ato número um presente a política permanente de acessibilidade e nomeação de um grupo de trabalho formado por vereadores e por servidores para analisar as necessidades que vão tornar melhor acessibilidade isso foi preocupação sua logo no início dos trabalhos. É exatamente aquilo que eu sempre coloco aquilo que é fácil para mim Carlos Antônio pode ser difícil para você né eu 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 noto que você usa óculos né e isso requer acessibilidade quer dizer que se você tivesse em um órgão você vai ter dificuldade difícil de ler de repente uma uma página no mural um ofício no mural com letra miúda né e e e nesta casa nós temos o vereador Marcelo velho que é cego temos o servidor o vanildo vanildo que é um belíssimo um um bom ótimo servidor né um um exemplo de 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 superação exemplo de pessoa que também é cego e tem o presidente da câmara também que tem bastante dificuldades né eu tenho dependendo do dia eu eu levanto mais a perna o baixo o arrasto né então um baseado em todos esses e aí temos o ex-vereador Maurílio Moraes que é cadeirante aí o que que a gente fez a gente trouxe também eu não me lembro se foi da ADEF ou da PDEF também que participou um membro dessa dessa instituição nessa comissão e que conseguiram eh tá várias várias situações e coisas que que passa despercebida por mim mas que de repente não passa despercebida por você ou assim sucessivamente né e que foi um e que tá sendo um sucesso né e a gente tá conseguindo sim algumas coisas vai demorar um pouquinho mais mas as coisas miúda a gente já mandou ver e mandou que resolve tem inclusive a instituição ali do desse mecanismo do hashtag para cego ver exatamente obrigado também ao ao nosso chefe de gabinete aqui o Pamplona que está aqui com a gente muito obrigado pela companhia André Pamplona e esse essa situação do hashtag né André pra cego ver e isso não é somente ao vereador foi obviamente é ocupado pelo vereador Marcelo Werner mas como o senhor falou antes não é somente a a questão para o cadeirante né para o a pessoa deficiente físico pro deficiente visual essa essa preocupação desta comissão permanente não é? É pra todas as áreas né? Pra todas as áreas. Pega desde o deficiente, criança, idoso né? Então enfim ela é uma abrangência né? Outra situação aqui foi o outro ato da mesa o número três presidente o número dois por exemplo eu não vou ficar eu acho que é muita coisa aqui nós vamos no no eu tenho outros assuntos também para abordar com o senhor mas por exemplo a a instituição número dois diz respeito a execução do do zinho do hino nacional que é também eh que seja tocado o hino nacional na primeira sessão de cada mês e ao final das sessões da câmara de vereadores o hino de Itajaí essa por que que o senhor se referiu a isso e e e e e colocou essa situação na câmara de vereadores? É que ninguém cantava não se via falar o vonei lançou uma uma enquete nas rádios um tipo de um enfim um desafio para que mudássemos o hino de Itajaí e isso abriu-se uma polêmica dentro da cidade e todo mundo começou a cantar o hino de Itajaí não mudou mas atingiu o objetivo atingiu porque até então ninguém cantava não existia eh nos eventos nas cerimônias eu não tava nem aí pro hino de Itajaí e eu sou um brasileiro com muito orgulho né com muito orgulho mesmo e e eu me emociono assim ainda quando eu eu ouço o hino nacional e como eu queria que isso refletisse pra dentro das escolas né tudo bem que não se cante todo dia que não se canta toda semana mais uma vez por mês né ou isso é cidadania né eu vejo hoje eu observo que nossos vereadores todos acompanham cantando então isso eu tenho certeza que pode nos dizer assim um uma grande coisa pra muitas pessoas mas pro ego do presidente e desta casa de leis tem certeza que foi um avanço e eu tive conversando com a Elisete e pedi que ela fizesse esse apelo que eu fiz esse apelo a ela e que ela tentasse aplicar isso também a Elisete é a secretária de educação a secretária de educação mas presidente o senhor eu não sei se o senhor percebeu e eu vou avocar inclusive aqui uma situação e vou abrir pro senhor estere espectadores que não sabem ainda meus amigos telespectadores do nosso programa fala vereador o presidente é vascaíno viu meio sofredor como eu aqui mas enfim eh hoje presidente as federações dos estados as federações de futebol de todos os estados da 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 União eh é praxe agora os times de futebol eh cantarem antes dos jogos de futebol o hino nacional e hoje a gente vê os jogadores cantar cantarem o hino nacional eu lembro bem eu já sou um pouquinho mais experiente pra não falar ninguém cantava o jogador de futebol não sabia o que era o hino nacional é verdade hoje a gente olha e vê isso é motivo de orgulho sim nós vamos a um rápido intervalo voltamos na sequência eu gostaria ainda de falar com o senhor sobre outros assuntos aqui como por exemplo um ato da mesa o número três que instituiu a política permanente de gestão ambiental quando tem tanta gente que fala ah esse negócio do aquecimento do eh do aquecimento global isso é tudo mentira isso é tudo bobagem a questão dessas enchentes estão aí as enchentes pra provar essas situações nossas aí o que veio aqui parar aqui tá já aí vem rio abaixo obviamente nós somos aqui o final né o encontro de plástico de garrafa pet de lixo né e parece que o ser humano não aprende vamos falar sobre isso depois um instantinho só com a sua licença e a sua que está conosco aqui com o programa fala vereador e hoje a presença do vereador Paulo Manoé Vicente Paulinho Amante do PDT do programa fala vereador até já quando você deseja que algo evolua é fundamental acompanhar passo a passo é preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa para que o resultado final seja de qualidade com a cidade com a cidade que amamos não é diferente venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante a mudança vem com a sua participação Amigos do programa fala vereador estamos de volta com o nosso programa obrigado Fernando aqui juntamente conosco o Luiz Roberto e também o Abelardo fazendo suíte de produção com a gente muito obrigado o Abelardo é pó de arroz viu deu um pau para empatarem com a Chapecoense de 3 a 3 tomado 3 gols da Chapecoense diria o Dalmo Vieira da colonada lá do oeste é Abelardo time vai vai melhorar presidente uma outra situação e o André me lembrava bem aqui que para o senhor e para a senhora que nos acompanha essas comissões que a gente fala aqui são comissões permanentes 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 pode sair o presidente vir outros e virão outros presidentes se sucederão e as comissões permanecem poderão seus membros serem renovados né trocados e tal mas elas permanecem e sem custo e sem custo algum né isto é uma equipe tudo voluntário né voluntário está bem claro né nada crescido no seu vencimento perfeito cada um dando uma partezinha de si para que a gente possa levar essa e trazer para nós próprios a melhor qualidade de vida não é o ato da mesa número 3 diz respeito a política permanente gestão ambiental e nessa oportunidade que foi criada a comissão de gestão ambiental composta por servidores efetivos e com trabalhos inclusive dizendo aqui presidente realizados de forma voluntária não tem ninguém recebe é vencimento aqui a mais por causa disso né o que que o que que eu sei que o senhor inclusive pensando até em energia elétrica quando da instituição dessa comissão aqui presidente é nós temos desde o início do dessa legislatura e se a gente conversando muito sobre isso até você já falou anteriormente hoje o planeta pede socorro né o mundo pede socorro e então se existe uma coisa que está sendo bem discutida hoje não somente na câmara de vereador Itajaí mas eu acho que acredito eu em todo o Brasil e no mundo é essa questão ambiental mesmo né e nós temos que e nós temos que se ater sim porque nada que está acontecendo de ruim principalmente vou falar aqui do nosso estado é de graça nós plantamos e hoje nós estamos colhendo aquilo que é de ruim que é as enchentes que é o desmatamento que é fechamento de canais enfim né então a nossa nossos tataravós não se preocuparam e graças a outras políticas ambientais as coisas começam a se reverter né e nós da câmara de vereador Itajaí com certeza temos que fazer a nossa parte né e estamos fazendo a câmara de vereador Itajaí hoje gasta em torno de 20 mil reais mês de energia elétrica é altíssimo né é altíssimo o custo né o tamanho do prédio muito ar-condicionado é uma estrutura grande né nós temos o bocão da cidadania nós temos enfim correto e algumas medidas que estão sendo tomadas a gente já quer agora de imediato já partir para a economia em torno de 40% e de que forma se faria isso trocando as lâmpadas por LED né não precisamos é hoje simplesmente ah vamos trocar todas as lâmpadas não vamos trocando de acordo com a necessidade elas vão perdendo a potência vai ser substituindo por LED e isso já dá uma economia se isso está comprovado né ligar o gerador no horário do pico que o horário do pico é o horário é o horário paz de residência não mas tipo para cama de vereadores indústria é o horário que eleva o valor né então nesse horário desligar a energia e usar o gerador nosso e isso vai dar sim uma economia isso já está através de um estudo que está sendo realizado em economia de 40% então se nós tiver 40% é 8 mil reais a menos que se deixa de gastar né do dinheiro público e aí vem a questão das placas fotovoltaicas né que hoje se fala muito né e hoje isso é no Brasil todo né que está se trabalhando em cima disso é um investimento alto né se fosse barato nós já tínhamos implementado mas é um investimento alto e a gente está tentando buscar parcerias com algumas universidades né para que a gente consiga baratear mas que ela tem um retorno em 5, 6 anos e a gente começa inclusive a ter crédito a partir da implementação de fazer aquilo no estacionamento por exemplo cobertura com essas placas a gente vai conseguir ter energia elétrica inclusive para vender para Celeste só que é um trabalho dessa comissão que é uma comissão permanente eu quero aqui já parabenizar e agradecer toda a comissão quando foi elaborado esse projeto e a gente mantemos a última reunião que era justamente para chamar, convidar as pessoas para que quisessem participar na primeira conversa mas quem vai querer participar se não ganha nada por isso nós lançamos isso não levou 24 horas estava a comissão estava completa a comissão completa e tem gente na fila aguardando para entrar graças a Deus isso sem custo algum são várias ações desde a economia de água economia de energia eu quero modificar a frente da câmara também porque como é que nós temos um projeto dessa natureza e não temos um pé de água plantado então fica um pouco meio que na contramão mas que a gente vai corrigido sim as coisas vão se ajeitando vão se ajeitando sim não tenha dúvida com a boa vontade do nosso servidor nosso servidor público que é um aqui da câmara que está sempre empenhado e graças a Deus é notório isto né é notório que a câmara de vereadores ela sai na frente através dos nossos servidores através da equipe de secretariado diretores que estão sempre sim trabalhando em prol da sociedade a questão o senhor fala no servidor o senhor também oportunizou sem custos por intermédio do Seminário Municipal de Agências Públicas e Políticas o SEMAP CVI 2017 que é em parceria nada mais nada menos com a escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira presente é isso um curso para os nossos servidores é isso foi uma luta do gabinete que em especial quero aqui agradecer ao nosso controlador o Paul que eu não queria deixar de dar esse curso ao nosso servidor mas ao mesmo tempo eu não queria gastar o dinheiro então fica complicado o André o homem daquele escorpiãozinho no bolso é porque isso a gente vive um momento difícil e é bem complicado mas nós vamos achar uma saída e o Paul com a sua vontade de empreendedor buscou e foi atrás e a gente conseguiu sim inclusive cartazes pofleto tudo aquilo que é utilizado nesse curso para o servidor é 100% gratuito então o servidor ele vem de Florianópolis tudo pago lá pelo Instituto pela LESC e a Câmara de Vereadores não paga nem sequer uma diária para esses eu até no começo achei que nós tínhamos que pelo menos pagar as diárias deles tal né não 100% gratuito então só aí houve uma economia de mais de 90 mil reais e eu tenho recebido elogios né desculpa eu tenho recebido elogios de alguns servidores aí que tem gostado que gostou do curso que é uma coisa diferenciada dos outros e que se faz necessário até em questão da área né presidente convênio também celebrado com a Secretaria de Habitação a Câmara de Vereadores celebrou esse convênio de cooperação administrativa serviços sociais em parceria com a Secretaria de Habitação presidente a Câmara de Vereadores ela fica numa localização numa posição geográfica dentro do município fantástica né eu tenho colocado sempre isso uma que é na Avenida Contorno Sul uma entrada de Itajaí que liga a cidade de Brusque com passa por dentro de Itajaí e chega a Borneário se você vai em direção ao norte saindo lá do Maruim toda aquela região você aonde você pegar um ônibus coletivo você acaba na frente da Câmara de Vereadores então porque nós temos aqui o terminal urbano bem na frente né e quando se trata hoje da Secretaria da Habitação ela se encontra lá na Fazenda no fundo do Teatro Municipal né é bem contramão então assim o que a gente faz essas parcerias é justamente para amenizar e agir e ajudar o executivo ajudar a população em vez da pessoa ir lá daqui a pouco abre-se um programa de habitação em vez da pessoa ter que se dirigir lá na Fazenda ela se dirige à Câmara de Vereadores o que ele ia fazer lá ele pode ser feito aqui que é a mesma coisa aqui ninguém vai dar terreno aqui ninguém vai dar casa deixar bem claro né deixar bem claro mas aquilo que ele ia fazer naquela inscrição ele pode ir na Câmara de Vereadores fazer a sua inscrição com todo conforto com um quadro de funcionários qualificados para bem de servir nós eu peço licença mais uma vez ao senhor nós vamos a um rápido intervalo voltamos na sequência com o programa fala vereador e a presença de sua excelência o presidente dessa casa de lei vereador Paulo Manuel Vicente Paulinho Amandio do PDT um instante só a gente já volta A ouvidoria é a sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí ela está aqui para defender os interesses do povo orientando respondendo com clareza e acima de tudo assegurando os direitos do cidadão por isso na hora de dar sugestões pedir informações ou reivindicações é só ligar 0800 648 3040 fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí Amigos da TV Câmara estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença hoje do presidente dessa casa de leis vereador Paulo Manuel Vicente Paulinho Amandio do PDT Presidente na verdade nós temos aqui são 30 e tantas ações 32 ações nesse digamos semestre algumas inclusive não estão aqui porque foi colocado numa só por exemplo o trabalho da Câmara de Vereadores no que diz respeito ao Balcão da Cidadania que hoje está realizando num convênio com o TRE a biometria o trabalho do cadastro biométrico bem como por exemplo tantos outros serviços que nós conversávamos aqui fora das câmeras o senhor nos dá informação de que possivelmente dentro de pouco tempo agora poucos dias retornará por exemplo a questão da carteira de trabalho aqui possivelmente o André me falou ainda está sendo conversado mas possivelmente ainda este ano a nossa a carteira a RG poderá retornar a ser feita aqui enfim é um amplo leque de trabalho prestado pelo Balcão da Cidadania presidente é inclusive eu sempre gosto de frisar e destacar bem que foi um belíssimo trabalho feito pelo nosso servidor do Balcão que no meu assim que eu assumi foi uma das primeiras reuniões minha a pedido do Balcão foi que se eles podiam trabalhar todas essas questões eu dei autorizei que eles assim eu fizesse e isso tem surtido um efeito fantástico porque tudo isso vem de em conta aquilo que a sociedade precisa e espera temos agora já assinamos já está já estamos realizando aqui o cadastramento de biométrica biometria e que deixar bem claro a sociedade que se faz necessário que aproveite esse momento que faça porque isso isso na verdade não é um passaporte somente para votar não é? é também mas não é somente para isto se você vai tirar um passaporte para viajar para o exterior se você não tem o título você não consegue se você não votou se você vai participar de um concurso público se você não votou você não consegue então assim que as pessoas agendem procurem a Câmara de Vereadores façam seu cadastramento biométrico para que no futuro não tenha que não não seja penalizado que eu sei que eu por um país da democracia eu já falei isso anteriormente eu acho que o voto não deveria ser obrigatório mas infelizmente ele é obrigatório então se ele é obrigatório todos temos que cumprir a lei vai retornar já no segundo semestre agora a carteira de trabalho isso é certo já logo no início já estamos no início de agosto já devemos estar voltando aquele trabalho belíssimo que já havia sido feito anteriormente aqui e está se trabalhando a questão do retorno da identidade para que se faça identidade que isso a população sentiu e sentiu muito até porque da situação aquilo que eu falo toda a vida a localização da Câmara ela é fantástica e quem procura esse tipo de trabalho gratuito é justamente a pessoa mais necessitada outra coisa atualmente tem que fazer lá no IGP exatamente tem que ir às seis horas da manhã para lá para três ou quatro pessoas me parece que tem uma senha não sei o que depois não faz mais parece parece que nós vivemos num país aqui a Câmara por exemplo num convênio junto com a Secretaria de Segurança foi feito de forma tão bonita a coisa parece que as pessoas ao invés de desburocratizarem elas querem burocratizar esse país tomara que volte isso em benefício da comunidade pode pegar uma pessoa de fora sem ninguém saber manda ocupar qualquer trabalho desse da Câmara de Vereadores manda fazer uma filmagem lá discreta né tá aberto pode mandar fazer pode mandar fazer depois manda uma outra pessoa fazer lá no Instituto o mesmo documento para você ver a diferença que existe entre os tratamentos a qualificação do servidor porque o nosso servidor da Câmara ele se qualifica por si próprio eu canso em eles me pedirem se eu deixo participar de curso sem custo da Câmara de qualificação na área que está atuando né e isso isso lógico isso quem ganha é a sociedade quem ganha é principalmente a pessoa menos favorecida que é aquela que mais utiliza do balcão né eu tenho muito orgulho assim do belíssimo trabalho que esta casa faz presidente uma outra informação agora fora do legislativo mas que deixou o senhor como presidente desta casa bastante satisfeito que eu sei até porque conversamos a respeito qual seja a volta dos serviços da linha Ásia para operar novamente no porto de Itajai deixou muito contente com certeza né eu 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 sempre digo eu quero sempre passar pela Caninana né a nossa de Neubonau por um carreiro não tem problema para mim né não tem problema de eu chegar na frente do porto e ter quatro caminhão um do lado do outro aguardando para entrar que bom que bom o Semar vai abrir eu vou tocar um carro atrás do outro né vou demorar vai demorar um pouco mais dois minutos dois minutos a mais nada mais do que isso mas isso eu sei que vai refletir desde aquela pessoa que sai de casa com a maletinha para fazer trabalhar de manicure o barbeiro o mercado o açougue o grande empresário o grande empresário todo mundo todo mundo o nosso o nosso estivador o nosso terrestreiro então gente assim ó isso isso a gente recebeu com muita alegria muita alegria mesmo o momento que a gente achava que isso jamais ia acontecer né eu na verdade eu achei que isso não ia mais acontecer e para nossa belíssima satisfação acabou acontecendo e graças a Deus graças ao bom trabalho sendo feito por a administração que está de frente ao porto né lógico uma outra situação que eu achei eu particularmente achei presente que também não não iria ter um resultado positivo seria a viagem ou as viagens do prefeito Vonley Morastoni a Brasília no sentido atualmente em busca de recursos o homem foi lá é teimoso o prefeito o homizinho teimoso bateu na porta viajou algumas vezes foi lá trouxe recursos berço 3 e 4 e tal enfim parabenizar o prefeito pela sua insistência pela sua persistência pela sua vontade de trabalhar ele é um tanto quanto teimoso mas é trabalhador né presidente é que o senhor já tem isso já virou até virar tem gente que comenta isso comigo lá fora né que eu de vez em quando eu falo mesmo né ele é teimoso tem cara feia mas trabalhador que nem o nosso prefeito de Itajaí Vonley pode ter igual que eu sei que tem como já teve trabalhador igual a ele agora mais eu duvido né esse esferado ele trabalha direto um homem que e tem uma visão ele não tem uma visão muito voltada para a política tanto é que ele é muito cobrado por causa disso mas voltada ao interesse público à coletividade ele tem uma visão assim fantástica sabe voltando ao assunto ali da biometria inclusive só para fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui no dia da assinatura do convênio aqui eu também não vou dizer que foi eu porque não foi tá mas eu vou falar aqui palavras do doutor Alagão né quer deixar bem claro vão colocar também lá no limoeiro um recadastramento lá no limoeiro e estão organizando para colocar dentro da prefeitura seria extremamente interessante fantástico porque pegaria se pegar só o servidor da prefeitura que já são em torno de 5 mil 6 mil servidor né entre ativo e inativo sim é já desafogaria também no próprio limoeiro pega toda aquela região né isso o limoeiro aquela região toda então assim palavras do doutor Alagão né no dia da assinatura do convênio aqui na Câmara de Vereadores essa informação que eu fiquei muito contente bem nós chegamos ao final do nosso programa hoje infelizmente porque tem tanta coisa para a gente conversar mas obviamente nós vamos conversando nos outros programas do nosso jornalismo graças a Deus o nosso presidente Paulo Manuel Vicente Paulinho Amante nunca jamais se negou a estar aqui para conversar com a coletividade e trazer sobre o seu trabalho parlamentar ver bem amigo e amiga telespectadora nós não tocamos no trabalho parlamentar do vereador Pauloinho Amante e sim como o trabalho do presidente da mesa diretor presidente dessa casa de leis eu em nome de toda nossa equipe desejamos ao senhor é muita saúde que Deus lhe dê muita saúde aí para continuar indo buscar todas essas situações em benefício da população de Itajaí juntamente obviamente com os demais nobres senhores vereadores para que a nossa população possa ser beneficiada ao menos com aquele mínimo que o poder público pode dar mas que às vezes é tão importante já visto como por exemplo ser bem recebido e o trabalho ser feito através desse por exemplo da câmara de vereadores em benefício dessa situação da coletividade qual seja a própria biometria a carteira de trabalho o RG enfim são trabalhos essenciais que dá para ajudar a coletividade não é presidente muito obrigado não obrigado a você Carlos Antônio com certeza a câmara de vereadores não está fazendo nada mais do que a sua obrigação atender bem a população e tentar amenizar a dor até porque a palavra ver a dor já diz tudo ver a dor ver a dor da sociedade ver o clano da sociedade e isso é um trabalho que tem que ser rapidamente eu estou no quinto mandato é porque a gente está conseguindo fazer a lição de casa perfeito o senhor esteve em Rio do Sul inclusive entregando aqui quase duas toneladas de alimento arrecadados nessa casa de leis pelos nossos amigos nossos colegas e outras pessoas que trouxeram aqui como é que foi lá em Rio do Sul entregando presente foi fantástico assim ó eu tenho certeza que o carinho que o nosso servidor aqui da câmara abraçou essa campanha que nós conseguimos levantar somente aqui dentro da câmara em torno de uma tonelada e quatrocentos quilos os outros seiscentos quilos veio de fora para dentro né mas eu tenho certeza que aquilo houve uma multiplicação né em nome do senhor Jesus eu tenho certeza que houve uma multiplicação porque no dia nós estávamos descarregando lá em Rio do Sul a gente via a riqueza a felicidade dos voluntários descarregando aquilo e aquilo duas toneladas mas quanto mais tirava mais aparecia assim ó era um multiplicador mas eu sei e muitas assim sacolinhas com cinco quilos com três quilos com oito quilos com dez quilos tinha muitas dessas só isso aí é o coração de cada servidor né e eu fiquei muito feliz eu fiquei mais feliz do que as que receberam agora tu imagina se eu fiquei feliz imagina esse pessoal e nós não fizemos nada mais do que já fizeram por nós aqui Presidente muito obrigado o senhor ter aceitado o nosso convite ter estado hoje aqui conosco obviamente em breves dias estaremos novamente aqui conversando com a coletividade trazendo se Deus quiser e ele sempre quer essas boas informações essas boas notícias em benefício sempre da nossa coletividade obrigado ao senhor presidente obrigado a você Carlos Antônio obrigado a toda a equipe da TV Câmara obrigado a você que nos assiste e que participe das sessões toda terça e todas as quintas mas o trabalho do vereador não se limita somente às terça e quinta como se fala né não o trabalho do vereador é de segunda a domingo e isso sempre à disposição da população falo isso em nome de todos os vereadores tá a minha equipe também está sempre pronto a bem atender a sociedade e coloca aqui o nosso o nosso gabinete à disposição da sociedade tudo aquilo que é voltado ao interesse público que venha que traga pra gente pra gente possa fazer um debate sim e buscar aquilo de melhor pra nossa gente muito obrigado boa noite ao senhor ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento motivo de prazer sempre estar conversando com o senhor com a senhora obrigado pela companhia hoje no programa fala vereador Paulinho Amandio presidente desta casa de leis ele que é vereador pelo PDT muito obrigado tenhamos todos uma grande noite e até o próximo programa amigos boa noite e até o próximo